Mega operação da Polícia Civil prende mais de 100 pessoas suspeitas de assassinatos. A delegada Caroline Paim está à frente da investigação e tem mais informações pra gente agora ao vivo aqui, já no nosso telão, pra falar com a gente sobre esse detalhe. Delegada, é muita gente, né? E muito trabalho também. Boa noite, minha irmã. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui apresentando o resultado da Operação Anubis, uma operação estadual realizada no mês de setembro com o foco de prender homicidas, autores de homicídios praticados em todo o estado. Nós tínhamos a meta inicial, a Polícia Civil tinha a meta inicial de cumprir 100 mandados de prisão e verificamos que essa meta foi alcançada e superada, pois foram presos 118 indivíduos autores aí de homicídios, 144 deles presos pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, que a princípio também tinha o objetivo e tinha a missão de cumprir 40% desses números. E nós também, assim como a Polícia Civil de todo o estado, alcançamos a meta e superamos essa meta, prendendo então 44 homicidas só em Goiânia, muitos deles inclusive sendo encontrados fora da cidade e fora do estado. Delegada, é um trabalho realmente, é uma grande força tarefa, né? Quando nós falamos aí de mais de 110 pessoas presas, assim, um trabalho que realmente vem para enxugar e dar, trazer naturalmente, mais segurança para a nossa sociedade, né doutora? Sem dúvida, a Polícia Civil não tem medido esforços para realmente colocar atrás das grades autores dos crimes considerados graves. E o homicídio, sem dúvida, é o maior deles, pois trata do bem mais importante que nós temos, né? Que é a vida. Exatamente. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Parabéns pelo excelente trabalho da senhora e de todos os envolvidos nessa grande operação. Obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso Cidade Alerta. Muito obrigada. A Polícia Civil agradece, está sempre à disposição.